E agora no iAmigos Esportes, vamos ver aí tudo o que acontece hoje, Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Na abertura da oitava rodada, jogo realizado ontem na Arena Barueri, o Corinthians venceu o Iranduba da Amazônia por 1 a 0. A rodada segue hoje às 3 horas da tarde com 5 partidas. Na Ilha do Retiro tem Esporte Recife e Vitória de Pernambuco, também tem na Vila Belmiro Santos e Ferroviária de Araraquara, em Osasco tem Aldax e São Francisco, em São José dos Campos tem São José e Vitória da Bahia e em São José do Rio Preto, o Rio Preto recebe as meninas da Ponte Preta. E mais tarde, às 7 horas da noite, em Foz do Iguaçu, tem Foz Cataratas e Flamengo do Rio. E a rodada se encerra somente na sexta-feira, 21 de abril, feriado, às 3 horas da tarde, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, o Grêmio recebe o Kinderman de Santa Catarina.